Glória a Deus, aleluias! Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo, aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Este texto sagrado descreve o fervor de Paulo em testemunhar o Evangelho de Cristo. Esse mesmo fervor deve contagiar todos os cristãos. Nunca podemos nós envergonhar do poderoso Evangelho de Cristo. Quem se envergonhar de ser cristão ou de anunciar o Evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo e proclamar com ousadia as boas novas de salvação. Amém! 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 Amém!